Meus amigos samurais, a toda a comunidade NIO, é uma honra, é um prazer estar com vocês. Obrigado a toda a comunidade, feras do NIO, NIO Coop, agora comunidade NIO Coop 2, bem como todas as comunidades NIO. Uma honra, um prazer estar com vocês. A todos os meus inscritos, obrigado, obrigado por estarem com o Regim. Regim, sempre que possível, está à disposição dos senhores. No vídeo anterior, eu trouxe para vocês como pegar o texto de Soraya. São dois os textos, tá pessoal? Tem jogador que deu sorte de pegar numa pancada só, mas é só você ficar matando o Soraya aqui, ok? Então está aqui, texto antigo da armadura de Soraya. Onde é que eu estou? Eu estou no santuário final, onde vai para o chefe, a fera nascida da fumaça e das chamas. Você vai chegar aqui, vai limpar a área e você vai aqui, ó. São três lugares que você pode matar o Soraya. Então, bora lá, eu matei ele aqui, peguei o segundo texto, agora eu peguei o da armadura de Soraya. Eu já vou mostrar para vocês, ok? Peguei o segundo texto. O primeiro está aqui. O segundo, que você pode também matar, depois que você libera esse atalho aqui, ó. Você vai chegar lá, nos portões que vão... Você vai chegar aqui, ó. Aqui vai no chefe, ó. No demônio. Você desce aqui, chuta essa escada e você tem um atalho para o oratório. Então, o primeiro Soraya está ali. O segundo, ele vai estar aqui, ó. Ó, ele está aqui, tá vendo, ó. Está aqui o segundo. E o terceiro... O terceiro, ele está exatamente aqui, ó. Você vai entrar aqui, ó. E ele está na piscininha ali, ó. Está vendo ali, ó. Mata aquele cara lá para ele não te incomodar. E ele está na piscininha ali, ó. Então, esses são os três lugares... E você pode pegar o texto de Soraya. Beleza? São dois. Um é leve. E o outro é pesado. Aí fica a teu critério de como você quer jogar. Beleza? Então, um Soraya está ali. O outro Soraya. Vocês podem ficar matando. Eu fico matando os três. O outro está aqui. E o terceiro está lá perto do oratório. Então, você já desbloqueou aqui o atalho. Está aqui o oratório. O terceiro está aqui, ó. Então, um desses três lugares. Eu costumo matar sempre os três. Para não ficar enjoativo. Ficar matando um só. Beleza? Peguei os textos. Beleza. Vamos para onde? Vamos lá para a ferreira. Eu uso o ramo divino. Que eu não perco minhas amirritas. E eu vou lá para o ferreiro. Então, vocês vão ver que o Soraya, ele dropa dois textos. Você pode dar sorte em conseguir numa única vez. Ou ficar matando ele várias vezes. Que ele vai te dar os textos. Então, vamos lá. Ferreiro. Forjar. Armaduras. Então, vamos lá. Com calma. Está tocando o telefone. Ó. O primeiro texto que eu peguei foi esse aqui, ó. Beleza? Foi esse. Ele é leve, ó. Matador de Okai. É da Soraya. Protetor do rosto de traje de Soraya. Esse foi o primeiro texto que eu peguei. Beleza? O segundo. O segundo está aqui, ó. Esse já é pesado. Está vendo? Aniquilador de Okai. Então, um Soraya é matador de Okai. É leve. E o segundo, Soraya, é aniquilador. Belezinha, pessoal? São dois textos de Soraya. É só vir aqui. Se você quiser jogar de build pesada, faz o aniquilador de Okai. Se você joga de build leve, você faz o matador de Okai. Fica a critério de cada jogador. Escolhe suas armas, joga com Soraya. É uma ótima pedida aí para quem está jogando Nioh 2. Ô Regim, agradece. E até uma nova oportunidade. Gostou? Curtiu? Deixa seu like, deixa seu comentário. Manda para frente esse conteúdo. Tamo junto. Devagarinho e sempre. Sempre que possível, trazendo conteúdos para vocês, meus nobres amiguinhos. Um abraço. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.